Vocês já ouviram falar na farofa da GK, não é? É isso! A putaria saiu do controle. É uma das maiores festas de influenciadores que acontece no Brasil. Com direito a pegação, bebida e até mesmo um dark room. Um quartinho pra você fazer uma sacanagem, se é que você me entende. Há quem diga que a farofa da GK seria como se fosse as festas do Piriri aqui no Brasil, é mole? É claro, né? Obviamente, sem envolver a parte criminosa, a parte ilegal da coisa toda, né? Falando no quesito da sem-vergonhice mesmo, da putaria. Bom, mas será que é tudo isso mesmo? Como foi a festa nos últimos anos? Dá pra gente traçar um paralelo com as famosas freak-offs, as white parties do Piriri? Ou é um exagero? É o que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Fica comigo que depois é a vinheta de conta. Jéssica Cayane Rocha de Vasconcelos. Essa é a popularmente conhecida como GK, a paraibana de Solanea. Ela começou na internet em 2016 e hoje conta com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. É impressionante, né? A moça é a anfitriã de uma das festas mais badaladas aqui no Brasil. Famosa pela proporção que ganha na mídia, né? E por alegrar os fofoqueiros de plantão, dizem que a festa é uma coisa de louco mesmo. É surreal. Doideira total. Com direito a um nível absurdo de bebida e pegação, né? Tendo até uma área aí em que não se pode usar câmeras, né? Então imagina o que acontece lá dentro, né? Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer... Como eu disse, há quem trasse um paralelo, há quem diga que a farofa da GK é a versão tupiniquim das festas de Piriri. Será mesmo? A farofa. Inicialmente vale dizer que seriam festas bem mais leves do que a do rapper, tá? Que envolvia, como eu falei, a parte criminosa aí, tráfico, menores de idade e coisas a mais, né? Que a gente já sabe agora por conta do caso do Piriri já ter desenrolado bastante. Então não é isso, tá galera? Pelo amor de Deus, já tirem isso da cabeça, né? Porque eu acredito que não chega tanto, né? Mas no quesito da sacanagem, da bebida, talvez lembre um pouco mesmo, pelo que dizem, né? A festa começou a acontecer no ano de 2017 e desde então vem aumentando o orçamento aí a cada ano que passa, né? Sendo realizadas aí em hotéis de Fortaleza. A de 2022, né, foi mais de 2 milhões de reais aí que gastaram. Então você imagina desse ano, né? A farofa acontece todos os anos durante aí 3 dias no mês de dezembro, com exceção de 2020, né? Que não rolou por conta da Covid. O nome farofa da GK é por ela ser meio que uma comemoração, né? Na verdade, sim, é uma comemoração ao aniversário da influenciadora, mas também por ser meio que sem frescura, né? Então que é um negócio de farofa e tal, que é um negócio mais povão, assim, né? Entre aspas, né? Porque quem frequenta lá não é povão, né? Mas vocês entenderam, né? É um negócio sem frescura mesmo. Até por isso, né? Todo ano a festinha dá o que falar. A festa é repleta de gente conhecida, principalmente nas redes sociais. Influenciadores de tudo quanto é canto, de tudo quanto é nicho, né? Se reúnem pra curtir essa experiência. A festa. Bom, com direito ao título de rainha da farofa, a festa é conhecida pela pegação que rola lá dentro, né? Rola solto. Não é tão difícil perceber isso, já que tem bebida free, né? Pra todo mundo. Bom, quem pega mais gente acaba ganhando o título, que atualmente o título é de uma tal de Caroline Lima. Então que eu não faço ideia de quem seja, mas pelo jeito passou o rodo em geral. Parece também que em um ano aí a Dora Figueiredo, né? Vocês devem se lembrar dela aí, ou quem não lembra, ela é uma influenciadora aqui também. Ela já pegou ali, né? Segundo o que ela disse aí, mãe e filho, né? Durante uma festa em anos diferentes, né? No caso, a Valesca Popozuda e o filho dela. A Dora disse que ela nem sabia que eles eram parentes. Só pra vocês entenderem um pouquinho do nível do negócio. Ainda rolou uma treta envolvendo ali o que seria uma espécie de cota de convidados negros na farofa, né? Onde ela anunciava uma live ali que dizia que até 2026 50% dos convidados seriam negros. O pessoal ali reclamou que ela estaria se apropriando de uma bandeira social importante, né? A GK, inclusive, apagou a publicação e a live. Uma das notícias aí que repercutiu bastante também sobre a festa aconteceu em 2022. Quando rolou até a expulsão de tiro lipa, né? Após o que seria, então, uma brincadeira feita por ele. O humorista teria desamarrado o biquíni de algumas garotas durante uma brincadeira que eles estavam fazendo na piscina. E elas não gostaram. O comediante, então, foi expulso e ainda rolou uma ação judicial contra ele por importuno sexual. Muito indignada. Eu tô muito mal com o que aconteceu porque eu me senti infradida, entendeu? Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo como outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Enfim, acabei de ser informada que ele acabou de ser expulso da farofa da GK, né? Pois a farofa não compactua com esse tipo de atitude. Então, não se preocupem que ele já foi... Cara, mas eu tô... Eu tô indignada. Depois ele assumiu que tinha passado dos limites mesmo, né? E chegou até a pedir desculpas. Fala, pessoal. Depois de ter conversado com a GK e toda a produção da farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria pra farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele clima de farofa de que tudo pode e, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei e tô aqui pra pedir perdão. Não poderia deixar de falar, é claro, do famoso Dark Room, né? Ou do corredor da pegação, né? Com apetrechos, estilo 50 tons de cinza, né? As regras do Quarton eram bem claras, sem celular e sem Zé Felipe. Pra quem faz ideia que seja sem Zé Felipe, é porque o Zé Felipe é meio que conhecido por ser um grande fofoqueiro, né? Então, eles lançaram essa. Poderia bem ser, então, sem Léo Dias, né? Também acho que daria certo. Bom, vai saber, então, o que rola nesse quartinho, né? Até porque não se pode filmar nada, né? Parece que ele é usado também como um after aí, depois dos shows. Mas o fato é que tem relatos que rola, na maioria das vezes, muita sacanagem por lá. E eu não duvido, né, senhoras? A gente tá falando de pessoas jovens, com bebida na cabeça e sabe-se lá mais o quê, né? Então, imagina o que não deve rolar mesmo. Porém, o último ano da presença do quarto foi em 2022, né? Em 2023, a atração foi cancelada. Então, assim, pra ser cancelado da festa da farofa da GK, imagina quantos problemas que esse quarto não tinha dado, né? Porque senão eles não iam cancelar. Com o passar dos anos, a farofa virou meio que um mega evento mesmo, né? E a galera usa a festa pra, além de curtir, se promover e também fazer aquela networking. Tem até um Instagram, né? Onde eles postam sobre a festa. Bom, pelo que eu vi, né, vai ser aberto agora pra quem quiser e puder pagar, né? Já estão vendendo até ingressos. Então, fica aí a oportunidade pra você que tá querendo participar aí da farofa da GK. Talvez é o que a gente chegaria mais próximo das festas do Piriri, será? Ou não? Deve ter umas festas aqui no Brasil que é mais putaria, né, do que a farofa da GK. Eu acredito. Eu acredito. Bom, nem tente ir de penetra, né, porque a influenciadora vai perceber e te colocar pra fora. Mas já apareceu um pessoal que você falou assim, eu não chamei esse pessoal. Já, mas aí eu tiro. Mas sim, é lá. Não, eu tiro. Pronto, acabou. Não, eu tiro. Sabe por quê? Porque assim, a minha festa, ela é com a Badá e outra. É uma festa que eu faço a lista. Então eu sei quem são as pessoas que estão a lista. E dá pra notar que a festa em si mudou muito desde 2017 pra cá. Apesar do tamanho de toda a publicidade, há quem diga que a festa tem flopado com o passar dos anos. Mas e a desse ano? Será que vai ser? Vai ser boa? Vai flopar? Enfim. Pelo que parece, a festa já foi mais hard, né, mais hardcore. Acho que agora tá virando uma parada mais comercial, sabe? E aí pra ser mais comercial, não tem como ser uma loucura, né, igual era antes, né. Diferente das festas de Deere, que era um bilionário que provavelmente arcava com tudo, né. Ele mesmo patrocinava a festa, né, só por conta da bagunça, né, por gostar mesmo da zoeira. Aí aqui na GK, né, provavelmente envolve publicidade, envolve um monte de outras coisas ali na parte comercial. Então você tem que dar uma pisada no freio, né. A própria Kéfera, né, foi protagonista de uma polêmica no passado por falar que ela não ia mais na festa pelo fato de não combinar mais com o estilo de vida dela. A Kéfera tá toda maromba aí agora. E ela disse aí que não tem amigos de verdade por lá. Vai pra farofa? Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. E eu sei que até hoje a galera fala das lives que eu fiz quando eu fui pra farofa, não sei o que lá. Só que hoje em dia, gente, eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Eu fico assim, precisava? Precisava. Não sei, eu olho e me dá muita vergonha. Eu falo, gente, que mico, sabe? Porque era tanto uma coisa, tipo, uma necessidade de aparecer que eu me questionei do tipo, o que que é? Porra, é assim que você quer ser vista? É isso que você quer de verdade? E assim, ó, eu sou a pessoa que eu gosto de ter amizade de verdade. Eu tenho poucos amigos, mas eles são foda. Então, você vai precisar olhar, todo mundo ali, ó, é amigo, amigo, ninguém é amigo de ninguém, essa é a verdade. E é um fingimento do cacete, todo mundo ali, sabe? Tipo, gente, com licença e me desculpa se vocês ficarem ofendidos, mas vocês sabem que é isso. É tudo pelo engajamento, é tudo por like. Aí eu me questionei, vale a pena? É isso que eu quero pra mim? E a resposta é não. Mas aí, o que você acha? Você acha que a farofa da GK tá virando Nutella? Ou não? Seria o que a gente tem mais próximo das festas do pedido aqui no Brasil. Ou tem alguma outra festa aqui no Brasil, que eu não tô me recordando agora, que é tão putaria quanto. Ou até mais, de repente. Comenta aqui, que daí a gente faz um vídeo falando sobre ela também, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.